Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo Doidos. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, né? Onde nós abordaremos os temas do Galo campeão sub-20, né? Campeão brasileiro. Falar um pouco também do jogo Galo vs Santos, que foi ontem. E também da caça, dos principais times que estão a caça do Inter, né? E depois eu vou fazer uma breve... Fala também sobre a minha live de amanhã que eu vou fazer, né? Então, começando aqui pelo Galo campeão brasileiro sub-20, né? O jogo foi realizado em Curitiba, no Paraná. Foi jogo contra o Atlético Paranaense, né? Nós perdemos o jogo de 1x0, mas como a gente tinha ganhado o jogo aqui de 2x1, o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis o Atlético ganhou de 5x4 com um goleiro nosso defendendo o terceiro pênalti do Atlético Paranaense, né? E o Guilherme Santos convertendo o último pênalti para o Galo, né? Então o Galo se tornou campeão brasileiro, mostrando que a nossa administração, a nossa diretoria do futebol sub-20, sub-17, está muito bem. Veja bem, o Atlético, nessa temporada, o Atlético chegou à semifinal da Copa do Brasil sub-17 com vários jogadores desfalcando o time, porque estavam ou no time, tinham se transferido para o time sub-20 ou tinham ido mesmo, como é o caso, por exemplo, do Savinho, ido para o elenco principal, né? A gente teve também o Atlético, esse time sub-20, além de ter sido campeão brasileiro sub-20, ele chegou também à semifinal da Copa do Brasil, onde nós fomos eliminados pelo Vasco, né? E o Vasco depois foi campeão em cima do Bahia. Então mostrando que, assim, a gente está começando a ter os primeiros resultados. Se ainda não tivermos grandes revelações de jogadores, que ainda não foram muito úteis, ou no time principal, ou para grandes vendas futuras, o Atlético já começa a conquistar alguns títulos, que há muito a gente não conquistava. Então, gente, o trabalho do Júnior Cháver, para mim, é inretocável. Essa visão antiquada da nossa diretoria atual, que quer voltar aos moldes antigos, de forma que é, não vai dar certo. Por favor, mantenha o Júnior Cháver, né? E o Atlético, a gente fez muito, a gente tem que se espelhar um pouco no que faz o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense é um time que tem revelado grandes jogadores, tem feito grandes vendas, né? E isso ajuda, e além de levar também a parte técnica do time profissional, é levar a parte técnica. Então vamos seguir o exemplo do Atlético Paranaense. Esse campeonato mineiro, por exemplo, nós devemos, o meu voto é que o Atlético dispute com esse time chamado time de sparring do Atlético, né? Então seria uma associação de jogadores mais jovens, mas que já excederam a idade de 20 anos de idade, associado com os jogadores sub-20 e sub-17, né? A gente não precisa mais do que isso para ir bem nesse campeonato mineiro que vai iniciar logo após o término do brasileiro, né? Em relação ao jogo do Galo versus Santos, o jogo foi ontem, o Atlético iniciou o jogo de uma forma, assim, pressionando bastante e fez dois gols rápidos com o Savarino, né? Um numa enfiada de bola, assim, espetacular, o primeiro gol do Natan, e o segundo numa enfiada de bola do Keno para ele, né? Então, assim, o Atlético se ouve muito bem nesse início de jogo e depois o Atlético acomodou. O Santos também teve uma ou duas chances ao longo de todo o jogo, né? Com duas boas defesas do Everson, né? Mas o time do Atlético, à medida que o Santos também não preocupava, o Atlético foi relaxando. Eu acho muito preocupante isso, porque era um jogo para a gente poder ter feito mais gols e o time chegar a ter empolgado um pouco. Eu não me empolguei com essa vitória, né? O Atlético, depois da derrota para o Vasco, realmente eu fiquei bastante desanimado em relação à conquista do título, né? Mas, assim, a nossa trajetória daqui para frente, ela é, em tese, a trajetória melhor entre os times que realmente disputam o título, né? Mas o Atlético tem que saber aproveitar os momentos, né? Então, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Em relação ao Internacional, né? Que é o provável campeão brasileiro, né? A gente vê que o Inter está vindo de oito vitórias consecutivas e dessas oito vitórias foram, assim, pelo menos três vitórias que, para mim, foram marcantes, né? Uma vitória contra o Fortaleza, no qual ele estava ganhando 2x0, deixou o Fortaleza empatar e mostrou que tem poder de reação ainda, não desanimou e fez 4x2, né? Uma vitória espetacular em cima do São Paulo. Tudo bem que o São Paulo já tinha começado um declínio, mas 5x1 no Morumbi, a maior derrota que o São Paulo já sofreu no Morumbi. E agora essa vitória espetacular sobre o Grêmio de virada, né? Com gol aos 45 e outro aos 52 minutos do segundo tempo, né? Então, eu acho que isso dá muita força, força psicológica, força mental para o time do Inter ir em busca do título, né? E eu já havia dito aqui, é óbvio que o meu coração, eu torço 100% para o Galo. E eu quero que o Galo seja campeão. Mas dá vigência que o Galo não consiga isso, entre Flamengo e Inter, que para mim seria, e o São Paulo, que seriam os outros postulantes ao título, eu torço com o Inter. Eu vou a favor do Inter, porque estou cansado desses times do Rio-São Paulo ganharem campeonatos, muitas vezes amando, assim, de formas, vamos dizer assim, contestáveis, né? E só para encerrar aqui, eu gostaria de falar um pouco da minha live amanhã que eu vou fazer, onde nós abordarmos mais ou menos esse tema, nós teremos a participação do Lázaro, né? Do Gabriel. E eu estou tentando também conseguir, vou ver se eu consigo também, um youtuber do Inter para participar dessa live. Será amanhã às 8 horas da noite, eu gostaria já de deixar o convite com vocês aí. Tá bom? Então é isso aí. Para cima deles, galos, vamos com fé. Boa noite.